Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pedro Petratina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa eu quero antes de tudo avisar do lançamento do livro do filósofo americano Peter Kraft Sócrates encontra Marx é um diálogo imaginário dos mais interessantes que você pode imaginar lançamento pela VIDE Editorial o livro está à venda na livraria do seminário e os alunos do seminário tem 10% de desconto em segundo lugar também quero avisar que aqueles cursos que eu tenho proferido aqui em Colonial Heights desde 2005 estão agora à venda podem ser descarregados do site do seminariodefilosofia.org por enquanto estão lá os cursos Conceitos Fundamentais da Psicologia Raiz da Modernidade Conhecimento e Moralidade e logo em seguida vai entrar também a Consciência de Imortalidade e os demais cursos nós não pudemos cobrar muito barato para não fazer uma desfeita às pessoas que atravessaram o oceano com grande sacrifício para vir aqui estes cursos pessoalmente esses cursos estão à venda não só para os alunos do seminário como o público em geral qualquer pessoa pode comprá-los e fazer o download pela internet é outro aviso vocês não deixem de visitar a página do heitordepaula.com para ler ali o manifesto da cidadania democrática e integracionista das irmãs repúblicas do Paraguai e do Uruguai aos povos e governos dos países que inspiraram o Mercosul porque é o seguinte o Paraguai foi retirado ali do Mercosul que ao mesmo tempo admitiu a Venezuela e o pessoal fica botando banca dizendo não, nós só aceitamos nações democráticas, constitucionais ora, o Paraguai removeu um presidente constitucionalmente dentro da lei ao passo que na Venezuela o Hugo Chávez já implantou uma ditadura prende e mata os seus opositores mata assim a granel e eles acham que isso é muito democrático então, não vamos nem comentar a hipocrisia dessa gente que já passa do limite da hipocrisia humana é psicopatia mesmo quer dizer, é absoluta insensibilidade a diferença entre o bem e o mal entre verdade e falsidade leiam o livro do professor Andro Lobachev que vocês vão entender tudo o que está acontecendo nas altas esferas federais o retrato que ele dá do psicopata na política é a descrição perfeita do que está acontecendo no Brasil então você verá esta semana chega aí uma notícia de que uma análise feita pelo Carlos Góes que foi publicado deixa eu ver, não sei onde foi publicado ah, no jornal Valor jornal Valor mostrando o seguinte todas essas greves de funcionários públicos etc, etc reclamam que estão ganhando mal no entanto, o salário dos funcionários públicos tem aumentado formidavelmente muito maior do que de qualquer outro setor da população trabalhadora no Brasil então, prestem atenção mas se eles estão melhorando estão ganhando mais estão tendo mais vantagem do que o restante da população por que fazem tanta greve? a resposta precisamente por isto greves quando são dirigidas politicamente e essas obviamente são que todo o nosso funcionalismo público está aparelhado pelo próprio PT elas são parte do movimento Bolsonaro o qual tradicionalmente aparece cresce se desenvolve e sai vitorioso não quando o país está na miséria mas justamente ao contrário quando a prosperidade ou pelo menos a prosperidade daquele setor criou uma classe média ascendente que já não se conforma simplesmente em ganhar bem mas quer poder político ou não alcança na sociedade aqueles altos postos dos quais ela se julga merecedora por exemplo no funcionário público todo mundo sabe que ali só tem chefe ninguém quer ser realmente um funcionário todos querem ser o chefe não tem lugar para todos na chefia eles ficam revoltadíssimos e começam a fazer esses movimentos agora você imagina para um senhor que é funcionário público um Barnabé como se chamava antigamente que é sei lá um escriturário um faxineiro de repartição e que ao mesmo tempo tem uma carteirinha do PT você imagina a incongruência desta situação ele enquanto militante do partido que nos governa ele é um membro da elite militância em comparação com o povão é elite evidentemente é elite governante é como se tem uma carteirinha do partido comunista na ex-união soviética ou do partido nazista na Alemanha do Hitler então ele é um sujeito importante mas na hierarquia funcional ele está lá na raveira da cadeia alimentar eles como eu que sou um militante um cara que estou fazendo história que estou construindo isso o futuro desse país fico aqui limpando privada isso é uma humilhação não pode aceitar jamais então vamos dizer é o processo de ascensão incompleta que cria aquele fenômeno que eu chamei a burocracia virtual quer dizer ou seja, não tem lugares para todo mundo na burocracia estatal e dentro da própria burocracia estatal não tem lugares bons para todo mundo e isso então inspira a esses sujeitos um espírito de revolta eles se sentem injustiçados e quanto mais ganharem quanto mais subir na sociedade mais injustiçados vão se sentir por quê? a partir da hora que a mentalidade revolucionária entra na cabeça do sujeito a ambição não tem limites por definição onde vai acabar o processo revolucionário? quando vai chegar o ponto em que tudo vai estar em ordem? e não precisa mais haver revolução? a resposta é nunca enquanto todo cidadão não for um John D. Rockefeller não estará bom e quando ele for o John D. Rockefeller ele vai pensar assim ah, mas eu com todo esse dinheiro eu só vou viver uns 90 anos isso é injusto eu vou fazer protesto para que a medicina incumprida a minha vida para 500 ou 600 anos ou coisa desse tipo não é isso? pois em Nova York não tem uns 10 anos atrás mais ou menos o movimento que existe não fazia passeatas de protesto contra a classe médica por não ter descoberto a cura da AIDS? isso quer dizer que a cura da AIDS não era assim uma conquista científica não, era um direito o senhor já tem direito a cura da AIDS antes de haver cura da AIDS e se a medicina não atende ele fica louco da vida isso é mentalidade revolucionária gente você tem que entender de que a falsificação da estrutura da realidade é inerente à mentalidade revolucionária falsificação total está certo? e é por isso que no movimento revolucionário já tem dois tipos de pessoas tem os psicopatas que comandam que são pessoas absolutamente imunes ao senso da realidade ao senso do bem e do mal está certo? e vamos dizer pessoas mentirosas cronicamente compulsivamente mentirosas manipuladoras e safadas está certo? e você tem a massa dos militantes que não são psicopatas mas que adquirem uma sintomatologia histérica pelo fato de se deixarem conduzir por psicopatas então essa articulação de psicopatas e histéricos isto aí é a totalidade do movimento revolucionário leiam lá o livro do Lobashev que vocês vão entender o processo e o sujeito histérico é aquele que sente não o que lhe acontece não o que ele vivencia mas o que ele imagina então aquilo que ele imagina começa a despertar nele sensações e sentimentos como se estivesse acontecendo então por exemplo uma pessoa normal ela gradua o seu medo conforme o tamanho da ameaça ou do perigo está certo? então por exemplo se vê uma pessoa querer bater em você você fica um pouco de medo mas se vê um grito armado querendo te matar você fica com mais medo se você vê um cachorro latindo você fica com um pouco de medo se você vê um tigre e você fica com mais medo o histérico não ele gradua o tamanho da ameaça pelo medo que ele está sentindo então se ele está sentindo muito medo a ameaça deve ser maior e assim e assim por diante certo? e e isso explica porque por exemplo tantas pessoas de classe média e alta se sentem membros do proletariado e do povo sofredor eu me lembro da ex-governadora do Rio de Janeiro Benedita da Silva que ela estava no topo da hierarquia estadual era governadora e ela ainda se sentia uma pobre favelada discriminada ou seja nas últimas semanas do governo de Hitler na Alemanha a gente que era um homem unipotente que ele podia mandar um pelotão de fuzilamento metade do país ele se queixava e falava ninguém me obedece nesta merda eu não tenho poder nenhum é assim gente esses caras são loucos mesmo quem não é psicopata que é de nascença é histérico porque se torna histérico por impregnação do ambiente também histérico onde todo mundo confirma a fantasia dos engraçados e ele se sente muito bem se sente muito realista dentro da sua da sua imaginação também olha essa semana aconteceu aqui aquele negócio do atirador que entrou num templo ciclo e matou lá um montão de pessoas e logo apareceu a coisa não ele é um cara ele é um homem white supremacista supremacista branco racista um homem portanto pertencente a perigosa extrema direita embora ninguém tenha dito se ele pertence a alguma organização ele parece que é o supremacista branco produção independente que nem mãe solteira ele faz sozinho é o bloco do eu sozinho ele criou lá uma direita então o sujeito que faz uma coisa dessa por conta própria sem conexões com organizações terroristas é evidentemente louco e louco não tem posição política louco tem fantasia aí é clinicamente louco não é histérico não é nem histérico e nem psicopata psicopata é um cara que nasce assim tá certo e psicopata não é louco de jeito nenhum eu sou espertíssimo e que só é deficiente do ponto de vista da consciência moral mas a consciência intelectual conhecimento das coisas ele tem perfeito e às vezes tem até mais capacidade social do que a pessoa normal então psicopata é uma coisa psicótica é outra histérico é outra ainda então esse assassino ele evidentemente é psicótico tá certo agora não esqueçam do seguinte organizações de tipo neonazista extrema direita etc etc são sempre suspeitíssimas vocês não lembram do atentado contra o Papa João Paulo II que todo mundo dizia não o cara é um ativista de extrema direita pertencente a uma organização neonazista chamada Lobos Cinzentos isso saiu na mídia inteira mais tarde se descobriu que tudo tinha sido tramado pelo serviço secreto por agência do serviço secreto búlgaro instruídos de longe pelo Marcos Wolf que era o chefe da polícia secreta da Alemanha Oriental isso está tudo no livro da Claire Sterling Tempo dos Assassinos muito bem pesquisado está certinho acho que a prova cabal está dada ali depois mais tarde o próprio assassino aliaga ele disse não quem mandou isso foi o cardeal Casaroli ora mas o cardeal Casaroli era o braço do governo soviético dentro do Vaticano porra então em vez de desmentir confirmou então não sei se foi os Casaroli ou não se eles decidiram como dizer queimar queimar a reputação do Casaroli para salvar a nossa pode ser mas falando nisso eu vou ler para você um arquivo que eu acabei de mandar para o viário do comércio que tem muito a ver com isto chama-se credibilidade zero então praticamente tudo o que se lê na mídia brasileira sob o rótulo de análise política não passa da elaboração apressada de fatos que o comentarista extraiu da própria mídia é a imagem popular do mundo maquiada na linguagem do manual de redação nada mais não é uma coisa séria é show business é diversões públicas é circo não existe para orientar o leitor mas para mantê-lo satisfeito com o estado habitual de desorientação no qual ele se sente informadíssimo e repleto de certezas análise política séria supõe informações ao nível dos melhores serviços de inteligência não informação de jornal trabalhadas por uma consciência longamente adestrada na meditação da história da filosofia e da ciência política isso está tão acima das possibilidades do comentarista vulgar que confrontado com algo do gênero o infeliz se sente perplexo ante o inusitado e reage com aquela típica irritação neurótica da burrice humilhada em tal circunstância exclamações de teoria da conspiração emergem da sua boca quase que por reflexo condicionado rotular uma ideia de teoria da conspiração não é refutá-la é apenas xingá-la xingar é o que você faz quando chegou ao último limite da sua capacidade e não conseguiu nada favor não confundir xingamento com palavrões humorísticos usados para fins de sátira nos momentos apropriados exatamente como se faz neste programa diagnósticos de paranoia de visão delirante aos quais também muitos recorrem nessas ocasiões só valem quando embasados em algum conhecimento de psicologia clínica que invariavelmente falta a quem usa desses termos como descarga de um sentimento de inferioridade insuportável não por coincidências análises sérias tão escassas nas páginas de política não faltam naquele setor especializado do jornalismo que se dedica à economia aos investimentos melhor colunitivo para ver que a economia é que o público dessa sessão é exigente conhece o assunto paga bem e quer opiniões sólidas não é um bando de sonsos em busca de alívio nenhum empresário ou investidor aceitaria como analista econômico um amador que tivesse como única ou predominante fonte de informações a própria mídia popular na qual escreve mas o amador assim descrito é a própria definição do que se entende por analista político no Brasil de hoje é um sujeito que não conhece os clássicos da filosofia política não lê revistas científicas da sua área não tem a menor ideia de como funciona o serviço secreto dos diversos países não pesquisa fontes de informação discretas e enfim acredita que o mundo é realmente como sai na mídia pratica em resumidas contas aquilo que um jornalista de verdade Rolf Kuntz chamava de autofagia jornalista e escreve nos jornais aquilo que leu nos jornais quando digo que isso é praticamente tudo e não tudo é porque descontados dois ou três sobreviventes do jornalismo às antigas há ainda um segundo grupo de exceções notáveis são os desinformantes profissionais ou agentes de influência pagos por organizações partidárias por governos estrangeiros por elites bilionárias ou por organizações revolucionárias internacionais fontes que às vezes se mesclam e se confundem mentem mais que apeste mas mentem com o método segundo um plano racional às vezes sofisticadíssimo que o analista habilitado discerne nas entrelinhas e que é por si informação fidedigna às vezes da mais alta qualidade esses profissionais da desconversa são raros mas não inexistentes na mídia nacional é preciso muita prática para distingui-los da massa dos seus papagaios e clones que aceitam as mentiras deles por hábito e as repassam por automatismo quando uma informação falsa se tornou domínio público é quase impossível rastrear-lhe a fonte a qual só aparece quando aparece na rara hipótese de um agente arrependido dar com a língua nos dentes quase sempre 30 ou 40 anos depois de a coisa ter perdido toda a importância estratégica a ocorrência desses casos permite medir a confiabilidade média do jornalismo político quase matematicamente pelo tempo decorrido entre o engodo inicial e o reconhecimento público do engano quando o autor da façanha ou a revelação de documentos reservados finalmente fornece à classe jornalística os meios de corrigir-se por exemplo a onda de pânico da mídia europeia ante a ameaça neonazita na Alemanha cessou quando com a reunificação do país os documentos da Estase vieram à tona mostrando que os principais movimentos neonazistas na Alemanha ocidental e até alguns nas nações vizinhas eram fantoches criados e subsidiados pelo governo comunista da Alemanha oriental para despistar operações de terrorismo e assassinatos políticos o atentado ao Papa João Paulo II foi um caso típico leiam do Time of the Assassins de Claire Sterling e Le Carribe au cœur du Vatican de Pierre et Daniel de Wiemarest e no Brasil foi em 1973 que o ex-chefe da inteligência soviética no Rio de Janeiro Ladislau Bittman confessou ter sido em 1964 o inventor e disseminador da lenda de que o golpe militar fora tramado e subsidiado pelo governo americano como decorrido os 28 anos da revelação ninguém na mídia tupinico desse o menor sinal de desejar corrigir o engano geral escrevi um artigo em época para lembrar os colegas que antes tarde do que nunca o artigo está lá na minha página mais 11 anos se passaram desde então e até hoje a conversa de que o golpe começou em Washington ainda reaparece nos nossos grandes jornais a intervalos regulares no tom de verdade consagrada credibilidade neste país é isso então fica difícil compreender nesta altura porque as pessoas leem o globo a folha o estadão mas a resposta também não é tão difícil assim eles só leem a folha o globo o estadão porque eles só leem a folha o globo o estadão então não podendo conferir o que essas três subidades disseram acreditam e o mundo deles fica restrito ao que sai nesses três jornal ou no jornal nacional tá certo então a ignorância é a maior prova de si mesmo quanto mais ignorante o sujeito é mais ele acredita que sabe tudo né então esse negócio do atirador bom a verdade virá à tona dentro de algum nos casos anteriores também que o pessoal lá na primeira primeiro dizia ah foi um terrorista de direita eu sempre disse espera um pouco que a verdade vai aparecer acabou aparecendo vamos ver que vai aparecer a dele também pode demorar um pouco mas aparece alô tem alguém na linha não não tem pifoso alô quem é oi Hernani Bebedouro São Paulo Hernani Bebedouro São Paulo tudo bem tudo perfeito muito obrigado pela sua atenção fale um pouco mais alto por favor porque a sua voz está saindo meio entrecortada fale um pouquinho mais alto não conhece um sujeito chamado Aurélio Moraes não esse cara sobrinho daquela ex-deputada Ângela guardadinha mas que dançou ah sim aquela que dançou no mensalão vivo o mensalão que dançou lá no cenário e eu vou dar um exército para o senhor esse ele age em várias redes sociais blogs internet muito ativo na cura do grupo Olavo de Carvalho no Jotiria ah muito interessante o pessoal do pessoal do que é agindo até quando a gente não mais espera é mesmo eu não sei essa conversa não e o pessoal do serviço do público Maurício eu acho que sim eu acho que sim se você se você foi realmente ofendido se espararam mentiras contra você se cometer um crime de injúria calúnia de informação você deve ir em cima mesmo ah não tem nem dúvida essa é a tática você lembra o que fizeram com o Dom Eugênio de Araújo Salles que moveram 200 e tanto processos contra ele no mesmo tempo Um assédio judicial de modo a impossibilitar a defesa. Esse pessoal, bicho, estão falando, são psicopatas. Os de cima são psicopatas, os de baixo são histéricos que os seguem. Então, não se pode contar com, vamos dizer, com nenhuma moralidade da parte desse indivíduo. São realmente pessoas criminosas. Não tem limite para o que podem fazer. Agora, eles sempre foram assim. Agora, o que de fato me incomoda não são eles, porque eles são assim, bandido é bandido, bandido vai agir dessa maneira sempre. O que me incomoda são as pessoas que não são como eles, o pessoal da grande burguesia, paulista, sobretudo, o pessoal, vamos dizer, liberal, moderado e tal, que nos anos 70, 80, achou, não, nós devemos dar uma chance para o PT, porque vai ser o rodízio democrático, a gente governa um pouco, a gente governa um pouco, acreditando que os caras estão lá concorrendo, simplesmente, ao governo. Não é isso que eles querem, eles querem dominar o Estado de uma vez para sempre. E não só dominar o Estado, mas dominar a sociedade inteira. E não deixar uma única voz falando contra eles. É o totalitarismo integral. Mas isso eu já sabia disso 30 anos atrás. Agora, não adianta avisar. Porque no Brasil, qualquer sujeito que recebia o dinheiro do pai, acha que é um sábio. Então, eu falava com o empresário, com, fazia até autos oficiais das Forças Armadas, e eles, não, não tem perigo, isso é paranoia sua. Tem gente que até hoje acha que é paranoia. Tem gente que acha, não, o Foro de São Paulo não manda nada. Eu falo, não, o Foro de São Paulo só tem 200 partidos, é a maior organização política do continente, tem governo de 12 países, mas não manda nada. Quem manda sou eu, evidentemente. Sim, a internet é o último resíduo, o último, a última fortaleza da liberdade. Eles querem acabar com isso também, para não ter nenhuma voz, bicho. Eles sempre fizeram isso, fizeram a União Soviética, fizeram a Hungria, fizeram a Polônia, fizeram a China, fizeram em Cuba. Por que não vão fazer no Brasil? Você acha que comunista brasileiro é diferente? Ora, meu Deus do céu. Obrigado, professor. Muito obrigado por ter contigo, hein? Obrigado eu. Então, aliás, o pessoal me pergunta, o que está acontecendo com o Mídia Sem Máscara? Se ele tentar acessar, aparece lá um aviso, aqui tem um malware, cuidado, etc, etc. A minha sugestão é a seguinte, ignora o aviso e vá em frente, porque eu acho que o único malware que tem lá é o próprio aviso. Eu não sei quem botou isso lá, porque mesmo botou, mas nós vamos investigar, mas se Deus quiser, vamos descobrir e vamos em cima do desgraçado, porque algum truque ali, ouvi. Eu tenho acessado normalmente e nada acontece no meu computador. Às vezes aparece a página do aviso, que é uma página vermelha, você clica, né, ou ignora this warning, ignora esse aviso. Daí aparece uma segunda página. Quando você desliga essa página, aparece normalmente o Mídia Sem Máscara e você continua lendo e nada vai lhe acontecer. Só vai acontecer de aparecer este aviso. Tem sido assim para mim, né? Então, agora, esse tipo, vamos dizer, de expediente é normal na cabeça desses caras, né? Você pega esse pessoal da comunidade, o Lávio Carvalho nos rodeia, eles imaginam assim, que eu sou o Pentágono, que eu sou a CIA e o Mossad juntos e que estou conspirando, né, para botar todos eles na cadeia. Então, vamos nos defender, ele é um perigo, né, temos que fazer alguma coisa. Então, começa lá a conspirar para tirar a página da internet, para calar a boca do cara. É assim mesmo. Eu sou completamente histérico, né? E se você conta, não, nós podemos, devemos concorrer com eles democraticamente, eu digo, não é possível, meu filho. Se você os aceitou na política, eles vão tomar conta de tudo e vão acabar com você. Isso é invariavelmente assim. Agora, os sábios da direita, do centro brasileiro, sobretudo do centro, né, sempre acharam que eles estavam exagerando. É assim, o sujeito não estudou nada, não sabe nada, não tem as informações. Cai, é nessa análise do analista político aqui, né? No Brasil, cada empresário, cada filho de banqueiro, é um analista político, não entender dele mesmo. Uma vez eu quase bati num sujeito, filho de um banqueiro ilustre do Brasil. Ele tinha acabado de voltar da China, ficou dois dias na China com a comitiva do Lula. Voltou dizendo, mas aquilo é uma democracia. É uma maravilha. E por coincidência, estava na mesa o doutor Ahmed El-Tassa, que estava vivendo na China fazia 17 anos, fala chinês de trás para dentro, é autor de um dicionário chinês, e tradutor de congressos médicos em chinês. E o Ahmed, que é um homem muito humilde, ele tentava dizer, não, não é vinha assim, mas daí lá vinha o gostosão. Não, eu sei, porque estive lá. O bairro deu um muro na mesa, valeu, cala a boca, seu filho de uma puta, vai embora daqui, porra. Daí todo mundo se cagou de medo, o garçom até veio me trazer uma picanha extra, para mim se me acalmar, mas eu não estava realmente bravo, eu só estava dando ao cara o tratamento pedagógico requerido. Então, foram esses caras que abriram as portas do Brasil para o PT, acreditando que era um partido como os outros. E sobretudo acreditando que era só Lula mudou. Muito bem, então, é claro, a liberdade de imprensa no Brasil, a liberdade de opinião, está praticamente extinta. Você pode, no máximo que você pode falar com o governo, acusações de corrupção. Ora, acusações de corrupção eram permitidas até dentro do Partido Comunista da União Soviética, porque não tem conteúdo ideológico. Então, todo esse pessoal da direita e do centro se castrou ideologicamente e sobrou, então, o quê? Denúncia de corrupção. Ora, denúncia de corrupção a gente fazia contra o governo militar, no tempo do governo militar, porque não podia discutir política, então a gente... Ah, aqui o chefe do departamento está, o robô, não sei o quê. Espera aí, tem alguém na linha. Alô? Alô, olá. Sim? Olá, olá. Boa noite. É Paulo? Está Paulo? Paulo, tudo bem? Tudo ótimo, olá. Eu gostaria de saber como é que se insere a defesa do aborto dentro dessa lógica revolucionária. A impressão que eu tenho é que é feita uma série de reivindicamentos, uma lista, não tem fé em cabeça, eles acabam por contrariar a moral, as crenças populares, e aí eles começam a defender. Olha, todo e qualquer movimento reivindicatório, progressista e de protesto que tem no mundo, todos, sem exceção, isto vem tudo programado e planejado desde a elite globalista, e o resultado é sempre aumentar o poder dessa elite, minando a soberania nacionais. O resultado é sempre este. Por exemplo, a questão do aborto, você sabe que a família Rockefeller, há quase 100 anos, tem uma obsessão com o controle de natalidade, eles querem diminuir a população mundial de qualquer maneira. Então, isso quer dizer, se você quer fazer uma ONG abortista, logo aparece dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Fundação não sei o que, papapá. Agora, se você quer fazer uma coisa contra o aborto, meu filho, não é que você não tenha financiamento, você perde o seu lugar na universidade, a sua carreira está acabada. Então, as pessoas acham, o leitor de jornal, que acredita em jornal, acha que tudo acontece por coincidência, é tudo espontâneo. Então, é uma maravilha, é o que eu chamo, em vez da teoria da conspiração, é a teoria da mera coincidência. Tudo acontece por mera coincidência. Ninguém planejou, ninguém tomou decisão, ninguém fez o orçamento, ninguém fez um plano de ação. Então, é incrível que a pessoa acredita nessa história da carachinha, como é possível acreditar, vamos dizer, que ações que se desencadeiam, simultaneamente em escala mundial, aconteceram por coincidência. É o espírito da época, pipocou a ideia aqui, e acolá. Só que quando você vai rastrear, de onde vem o dinheiro que financia todo esse movimento, tem sempre das mesmas fontes. Então, é assim. Agora, o conteúdo moral da coisa, que as pessoas tanto discutem, que tanto choca os católicos, os protestantes, ele não tem em si a mais mínima importância, meu filho. O que importa, vamos dizer, são mudanças estruturais que aumentem o poder da elite revolucionária, local e mundial. É isso que está em questão. Agora, você ficar discutindo a questão moral, é diversionismo, porque você está alimentando um debate lateral, em vez de denunciar o esquema de como funciona. Não quer dizer que essa questão moral não tem importância, tem importância, mas não tem importância. estratégica nem tática, dentro do jogo político. Você pode ganhar a discussão com eles no terreno moral e vai perder do mesmo jeito no terreno político. Por quê? Por exemplo, se a totalidade da população é contra uma medida que eles estão propondo, eles ou saltam por cima da opinião pública e do próprio aparato legislativo, então, legislando por meio de decretos, portarias, etc, etc, indiretamente, ou então fazem como fizeram na Europa, contra o famoso tratado de Maastricht. O primeiro plebiscito não deu, a gente faz um segundo, faz um terceiro, faz um décimo, faz um vigésimo, e quando finalmente o povo, por cansado, se acabar votando, a gente tem que dizer, é o plebiscito definitivo. Então, eles têm todos os meios de burlar todas as legislações, todas as democracias. Você vê, as democracias existem em escala nacional, mas os poderes que nos governam são de escala transnacional. Tanto poderes econômicos, quanto poderes estratégicos, gerais, são todos de escala multinacional. Então, as nações não têm como lidar com isso, são feitas de trouxa. Como, por exemplo, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem lá partidos de 20 nações. Você bota um chileno para atuar na Argentina, um argentino para atuar no Brasil, um brasileiro para atuar na Venezuela, etc, etc, e os caras sempre acabam escapando das malhas da lei, porra. Você vê, o sujeito comete um crime num país, ou comete um crime na Itália, ele vai correr para o Brasil. No Brasil, o governo recebe de braço aberto. Cometer um crime na Venezuela, a mesma coisa. Na Colômbia, a mesma coisa. Então, a estrutura de poder atual não coincide com a estrutura dos Estados, meu Deus do céu, muito menos dos governos. Mas, para perceber isso, você tem que ter estudado um pouco. E esse pessoal não estuda nada. Então, eles continuam analisando as situações como se fosse uma democracia nacional em pleno funcionamento e dizem que não está acontecendo nada. E o público que os lê, sobretudo empresários, continua acreditando nisso. Olha aqui, como esse pessoal é trouxa. A editora da Isto É, está editando o livro do Cláudio Rendina, que se chama Os Pecados do Vaticano Soberba, Avareza, Luxúria, Pedofilia. Então, aqui um historiador italiano de alta reputação está denunciando que o Vaticano é a verdadeira putaria. Quando você vai ver, primeiro, quem é o historiador? O historiador é o seguinte, ele é um especialista em histórias picantes. Ele é tradutor do Marquês de Sade e dos poemas eróticos do idioma polinérgico. E os livros todos assim, é o cardeal que comia empregadinha. É tudo isso, é tudo neste nível o negócio. E, olha, em Crencas e Intrigas do Vaticano, o Malachem Martin, no livro Ascensão e Queda da Igreja de Roma, conta coisas muito piores. Só que ele conta tudo e conta dos dois lados. Agora, este cara aqui, ele fala Ah, o Vaticano colaborou com o regime do Mussolini. De lá, grande novidade, descobriu que merda fede. Tinha uma concordata, um acordo assinado entre o Vaticano e o governo do Mussolini. E ele está aqui denunciando para uma geração de idiotas que não sabem disso. Agora, e o Pacto de Métis? Em que o Vaticano se comprometeu com o governo de Moscou, em troca da presença de dois representantes, em troca da presença de dois representantes da Igreja Ortodoxa Oficial, que é a Igreja do Partido Comunista, no concílio, se comprometeu a não fazer crítica nenhuma ao comunismo no concílio e nunca mais. Não é só no concílio, não. Eu pensava que fosse só no concílio, não. Definitivo, a Igreja nunca mais vai criticar o comunismo. Deram tudo isso em troca da presença de dois vagabundos da KGB no concílio. Isso é a iniciativa do seu Casaroli, que era o homem da Ostpolitik, da política de aproximação com Moscou e dos melhores colaboradores que a KGB já teve no mundo. Disto, esse Clóvis Rendino não fala nada. Também não fala nada da colaboração interna de padres, bispos e cardeais a soldo da KGB que facilitaram o atentado contra João Paulo II. Também não fala nada. Então, a credibilidade da S2S está no mesmo nível dessa coisa que eu falei aqui nesse artigo. Tem alguém na linha? Alô? Vamos lá, Alô? Sim. Aqui é o Cristiano Dolan de Assis, tudo bem? Tudo bem. Ah, eu queria fazer uma colocação. Esse menino que falou agora com você, o Hernani, né, ele andou falando na internet que as mulheres são infiéis por natureza. O senhor concorda com isso? Como é que eu vou saber? Hã? Ele falou assim, as mulheres são infiéis por natureza. A evolução não as moldou de modo a serem inatamente adaptadas. Olha, eu me parecia o contrário, que os homens é que são infiéis por natureza. Ele falou assim, as mulheres no estado original são prostitutas selvagens. Está documentado isso na internet. Bom, absurdo isso, né, eu acho que me sugeria isso aí, né? Olha, eu não tenho a menor ideia do que é e do que não é. Eu não conheço tantas mulheres assim e, sobretudo, não comi tantas assim. E, asseguro para você, eu tive uma vasta carreira, está certo? Porque ele não, eu tive medo. E sem vergonha e pontanheira, porém, jamais comeu a mulher casada. Então, eu não tenho experiência na área. Olha, mas tudo bem, né? Mas isso é minha vitória. A mulher casada só é minha mesmo. aí o cara fala assim, mulheres permaneceriam no seu estado de prostituta selvagem. Mulher é prostituta selvagem agora, né, Olavo? Bom, não sei, você conteste a opinião dele, mas não vai boicotar o site dele, não vai fazer a campanha de informação contra o cara. Discuta com ele primeiro. Primeiro. Mas aí o cara não tem coragem de falar isso no Facebook dele, entendeu? Mas aonde que ele falou, então? A boa, né? Aonde é que, se ele não falou no Facebook, aonde que ele falou? Ele falou num fórum de internet. Ah, mas se está num fórum de internet, é público. Tanto quanto o Facebook. Eu sugiro, comece por discutir, né? Seriamente, tá certo? Pode até fazer a gozação, que às vezes certas ideias merecem a gozação. Ele fazer propensas pedindo um ônibus de graça, isso não é coisa de comunismo? Você é do site Olavo de Carvalho nos odeia? Você é da comunidade Olavo de Carvalho nos odeia? Você é? Sim ou não? Sumiu. Desapareceu. Que coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Então, olha aqui, aqui foi feita uma pesquisa. As cidades mais perigosas dos Estados Unidos são governadas por democratas, evidentemente. Qualquer país que a esquerda toma poder, a criminalidade aumenta. E vem essa conversa de desarmamento, né? Como no Brasil, é impossível. Dizem que no Brasil só 3,5% dos lares têm uma arma para se defender. 3,5%. quanto dos bandidos tem arma para matar os outros? 100%. Então, é concorrência desleal, porra. Agora, você verá que também os ataques em massa de militantes negros contra brancos já virá um negócio epidêmico. Está acontecendo tudo, o que acontece? A mídia não fala nada, nem uma palavra. Negócio altamente documentado, você no próprio YouTube está cheio de depoimento de gente que apanhou os caras na rua, ninguém fala nada. Também ninguém fala nada, aqui aconteceu que aquela empresa, a rede Chicken Filé, disse, não, nós não apoiamos o movimento gay, nós gostamos do casamento tradicional. Imediatamente começou a campanha de boicote organizado pelo movimento gay. O que aconteceu? a população foi em massa comendo Chicken Filé. Até eu que odeio frango, eu odeio frango com todas as minhas forças. Eu fui lá e comi um sanduíche de frango quase inteiro. A minha mulher viu esse sacrifício. Eu fiz de solidariedade o Chicken Filé que estava sendo perseguido. Chicken Filé está super lotado, é recorde absoluto de vendas nos Estados Unidos. Nenhuma palavra sai na grande vida, é proibido falar do assunto. Não é um negócio incrível? Então você vê que o mundo em que o pessoal da Chicken Filé em que a mídia vive não é o mundo em que as pessoas vivem. Está certo? Mas, como essas pessoas não têm meios de comunicação de massa, a opinião delas só aparece em atos mudos que não são sequer noticiados. É isso que acontece. O pessoal chama isso de democracia. Não há democracia sem a circulação honesta de informações. Não há democracia sem acesso às fontes. Então, o controle de mídia está estabelecido na semana passada eu mostrei aqui o que está acontecendo. O pessoal não fala uma palavra sobre o governo Obama sem que a matéria seja copidescada e às vezes reescrita e não pelo governo, pelos técnicos da campanha do Obama em Chicago. Isso foi confessado por um repórter do New York Times. Alô, quem está na linha? Alô, 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 do Vino? Estou. Eu sou Flávio de Bola dos Ones. Quem? Flávio. Flávio. Isso, Flávio. Tudo bem? Tudo bem. Fale alto. O que? Esse ódio que o Marcos tem de Jesus. Por que você falasse isso aí? Por que ele odiava tudo por Jesus? Porque o Marcos odiava tudo, meu Deus do céu. Você lê aqueles poemas de juventude em que ele queria destronar Deus e tomar o lugar de Deus. Porque o Marcos é o característico psicopata. Um homem absolutamente insensível aos valores morais. Está certo? Reduziu sua família à condição escrava e enlouqueceu todo mundo. Duas filhas dele se suicidaram. Está certo? E o filho que ele teve com a empregada ele não deixava sequer entrar na casa dele. Ele vivia no porão. Totalmente amoral. Ele ia lá no livro do Paul Johnson Intellectuals. Tem lá um belo capítulo sobre o Karl Marx. Quer dizer, o Karl Marx era um poço de ódio, porra. Peraí, tem uma agenda linha? Mas você vê outra coisa que ninguém fala? Aqui o tal do Joe Sandusky, o campeão de pedofilia traçou sei quantos menininhos, dezenas, dezenas de menininhos, só menino. O pessoal gay não fala nada. O pessoal gayzista não fala nada. É um caso característico de pedofilia homossexual, o caso mais escandaloso de pedofilia que já foi nos Estados Unidos. O cara foi condenado. E o pessoal gayzista não fala nada. não fala nada. Agora, aqui você veja, o Obama tem um plano aqui de transformar as forças armadas em trabalhadores sociais para combater o quê? O aquecimento global. Então, você veja, ele já autorizou a participação de militares nas passeatas gays. Autorizou o casamento gay dentro das instituições militares. Depois disso, o número de estupros nos quartéis aumentou formidavelmente. Estupro de homem por homem. E diminuiu, cortou o orçamento das forças armadas enquanto a China e a Rússia estavam multiplicando. Está tentando proibir o voto dos militares no estado de Ohio, que é um estado decisivo para ele na eleição. E agora é esta. Nós não vamos mais combater inimigos militares. Nós vamos combater o aquecimento global. Você imagina, agora, os soldados lá cuidando de esverdear o mundo. Claro que isso é total desmoralização, porra. Aliás, falando em estupro, naquilo que o Dr. Paulo Guiraldelli afirma que uma mulher não pode estuprar a outra porque ela não tem um pênis. Olha, Paulo Guiraldi, eu conheço uma moça que é parente minha, que é uma senhora de um metro e noventa por um metro e noventa, constituída inteirinha de músculos. Não é gordura, não, porque ela é uma esportista. Eu vou mandar ela ir aí na sua casa, tá certo? Você te dá uns tapas, abrir suas pernas à força, enfiar o dedo no seu cu e daí você vai me dizer que não foi estupro, porra. Tá combinado? Vamos fazer isso. E se você topa, eu mando ela isso. Eu não vou submeter você à humilhação forçada. Só se você topar. Você como acha que o seu cu é um objeto de desejo e que até eu estou obcecado, todo o seu cu louco para comer? Você como acha isso? Você talvez goste da proposta. Então me avise e eu mandarei a moça aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Ah, não estou ouvindo nada. Está muito ruim essa ligação. É isso. Você está me ouvindo, professor? Agora sim. Ah, boa tarde. Me chamou Christian, janeiro, tudo bom? Não entendi o seu nome. Christian. Christian, tudo bem? Tudo. Olha só, só para eu voltar um pouco ao assunto aqui, uma réptica sobre o comentário que o senhor fez agora com o Obama reduzindo o contingente de forças armadas nos Estados Unidos. Olha, realmente, os Estados Unidos estão com uma crise econômica bastante séria, mas, assim, eu acho que eu acho que é o seguinte, nesse exato momento, eu andei lendo a crise que a China americana, digamos assim, por exemplo, está com a pobreza, está com a passada, o número, por exemplo, de casas, diminuiu, os Estados Unidos estão passando dinheiro para pagar esse negócio. É, mas tem bastante dinheiro para financiar firmas falidas de ecologia, produtos verdes, o Obama gasta rios de dinheiro nisso, mais ainda, gasta rios de dinheiro para financiar o próprio funcionalismo público federal, que aqui você veja, em 37 estados, o prestígio do Obama está baixista, mas ele está alto em Washington, DC, que só tem funcionário público, e em 3 estados cuja economia depende diretamente do governo federal, então para isso sempre tem dinheiro, né, o Obama está gastando dinheiro a rodo com besteira, e outra coisa, ele não diminuiu o contingente da sua armada, diminuiu o orçamento, ele não diminuiu o contingente da sua armada, sim o orçamento, diminuiu o contingente, precisaria demitir um monte de soldados e dar uma crise danada, realmente, hoje em dia, outra coisa, ele gastou um monte de dinheiro para investir na General Motors, o General Motors estava mal das pernas, ele pegou, botou um montão de dinheiro, o governo virou praticamente o dono da General Motors, o que aconteceu no ano seguinte, os lucros da General Motors baixaram 41%, graças à belíssima administração federal, é só parar de gastar dinheiro nessa bobagem que aparece o dinheiro, outra coisa, é parar de tomar dinheiro emprestado da China, e isso é que está liquidando a economia americana. Olha, você falou um ponto assim, para o senhor na China, realmente, os Estados Unidos, nesse negócio, por exemplo, de reduzir custos, investiu tanto na China, deixou a China tão poderosa, mas é isso mesmo, a China, foi construído, o poder chinês foi construído todinho com o dinheiro americano, então os americanos construíram o monstro para comê-los, é aquela expressão do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar, isso foi feito claramente aqui, isso é claro que é alta traição, porra, e agora estão lá de pires na mão na China, cada vez se endividando mais e mais e mais e mais e mais, sendo que, entre os fundadores dos Estados Unidos, desde Thomas Jefferson, os grandes presidentes aqui, Lincoln, Andrew Jackson, todos diziam, façam tudo, mas não criem dívida no exterior, pois é, o que esses caras estão fazendo, por quê? Porque a transferência de poder desde um Estado soberano para uma elite multinacional, isso é fundamental, agora tem gente achando que o governo mundial, teorismo, conspiração, o cara leu duas coisinhas sobre isso no Estadão, na Folha, já sai dando palpite, tem a menor ideia do que está acontecendo, a estrutura de poder no mundo já mudou, o cara que pensa o Estado americano, o Estado americano não é mais nada, meu filho, a elite, você pega esse pessoal do Bilderberg, do CFR, essa é uma elite que é superior, que é transcendente a Estados nacionais, e que tem o máximo interesse em demolir a soberania americana como de fato está fazendo, porque quando aumenta o poder da China também aumenta o poder das filhas das putas banqueiras internacionais. Não precisa acreditar em mim, você lê o livro do António Negri, Império, ele apresenta uma teoria do Império que é igualzinha àquela que eu tinha publicado cinco anos antes do Jardim das Aflições, e o que ele descreve da atual estrutura de poder? É exatamente como eu estou dizendo, o pessoal não leu nem o Jardim das Aflições, nem o António Negri, nem porra nenhuma, só lê a Folha e vê o Jornal Nacional e sai cagando regra, porra, é isso que não dá. Então, falando nisso, vocês não deixem de ler lá no meu Facebook e no Mílios Sem Máquina, o capítulo 5, das minhas respostas ao Sr. Gustavo Moreira. Ele é um sujeito maravilhoso. Ele disse que ele não leu aqueles livros que eu indiquei porque, coitadinho, no tempo da faculdade, ele não tinha dinheiro para comprar tantos livros. Ele nunca tinha ouvido falar do sistema de intercâmbio entre bibliotecas acadêmicas, onde ele poderia ter tudo isso de graça ou a preço muito módico. Nunca ouviu falar disso. Também justificando que ele usava estatísticas dos anos 70 porque ele não tinha tido dinheiro para comprar os livros publicados de 2000, 2010, etc., etc., de modo que fica criado o novo princípio metodológico da ciência histórica. Quando você não tem dinheiro para obter a informação atualizada, a informação antiga serve como refutação total da informação nova. E, dito isto, fica aqui encerrado o nosso programa de hoje. Até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.